Nessa água que bebemos, nossa casa, nosso pão Tudo que eu tenho hoje, a terra é meu, é tudo o teu E agradecido entrego o que preciso pôr Tudo é meu Senhor, tudo é meu Senhor Sou apenas um amor, a cuidar do Deus, amor Ações tuas, 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 tuas Minha vida não é minha, pois aí entreguei a ti Deu trabalho e meus negócios, com suas bênçãos consegui Se saúde eu venho hoje, é por...